Atenção meus irmãos, ontem, quarta-feira, dia 31 de maio, o presidente Lula fez uma ligação para o Papa Francisco. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Nesta quarta-feira, o presidente Lula conversou por telefone com o Papa Francisco. A informação foi confirmada pelo petista no Twitter. Segundo Lula, a ligação serviu para discutir o conflito entre Rússia e Ucrânia e o combate à pobreza. O presidente, que tenta posicionar o Brasil como mediador e estimular o diálogo de paz entre as partes, disse que destacou os esforços de Papa Francisco na defesa da paz no leste europeu. Lula também agradeceu o Papa pelo gesto na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos, especialmente após os ataques às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. A presidência informou em nota oficial que o presidente e o líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, devem se encontrar em uma audiência no Vaticano em junho ou julho deste ano. O comunicado acrescentou que o pontífice ficou de analisar o convite e a possibilidade de uma visita do Papa ao Brasil. O presidente Lula e o Papa Francisco se reuniram pela última vez em Roma em 2020, meses depois do petista ter saído da prisão.